Oi meninas, bom dia pra todo mundo. Meninas e meninos, todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, pra quem tá chegando que ainda não me conhece, meu nome é Selma, sou logista, mora aqui na cidade de Calcadinho do Mato Grosso. E eu gravo vídeos sobre empreendedorismo. Se você já gosta, aproveita pra se inscrever no canal, deixa um like aí pra me deixar feliz. E se você puder, compartilha o vídeo. Gente, meninas, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente que pode ser pra muitas pessoas um tabu, ou muitas das vezes nem gosta de que toca nesse assunto, mas é necessário, tá? Pra quem quer ter sucesso, pra quem quer ter um diferencial, ter aquela loja que você tanto deseja, muitas das vezes é obrigado a tomar decisões que você nunca tomou pra você ter aquele sucesso que você nunca teve. Ou que não teve até agora no momento, mas a partir de hoje eu tenho certeza que você vai mudar muita coisa na tua vida, tá? Eu falo por experiências próprias, seis anos de loja, tá? E que me fez chegar até aqui, foi as decisões que eu tomei lá atrás. Gente, quanto você quer faturar no mês e não ser escrava do seu caixa? Porque muitas das vezes você trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, mal deu pra pagar as contas. Ou nem deu pra pagar as contas. Ou você tem que trabalhar sob pressão, morrer de medo de chegar no final do mês e não ter dinheiro pra pagar aluguel, você não ter dinheiro pra cobrir cartão, ter dinheiro até muitas das vezes pra pagar o básico, pra manter de porta aberta. Nossa, vai chegar o dia de pagar o aluguel, eu tenho que faturar isso aqui ainda, eu não consegui viver juntando moedinha pra poder pagar as contas. Mas sabia que muitas das vezes você que tá fazendo, tomando as decisões erradas, tá se posicionando de forma errada, E aí você acha que, ah não, é o mês que não foi tão bom, nossa, eu não sei estratégia de venda. Lógico, tudo isso pode acrescentar, tá? Mas uma decisão que você faz aqui de diferente, você vê o resultado lá na frente. Eu falo pra vocês por experiências próprias. Quando eu comecei minha loja, eu não sabia, tá? No caso eu não sabia, não sabia vender, não sabia comprar, não sabia que era público. Mas gente, hoje em dia com a internet é muito fácil você fazer, aprender várias coisas da forma gratuita, tá? E uma coisa, gente, que eu não sabia era comprar. O que todo mundo tava comprando, eu trazia pra minha loja. Já comecei errado por aí. Querer comparar com coleguinha, aí tudo que ele tá fazendo eu vou fazer igual também, porque aí eu vou vender. Tudo que é em abundância é mais complicado, porque se todo mundo tem acesso àquilo ali, não é mais diferencial, não é mais tão interessante. Ah, se eu não comprar aqui, eu compro ali, eu pago o mesmo preço. Então, por isso que eu optei em mudar meu posicionamento, tá? E uma, eu vendia fiada. Então, se eu era fiada, a pessoa podia comprar a hora que quisesse, pagar da forma que quisesse. E isso atrapalhava muito. Mudei o posicionamento, saí do fiado, tá? Se quiser comprar comigo agora é cartão, fixe ou dinheiro. Então, com isso, muitas pessoas que gostavam de comprar na fichinha, teve que se adaptar ou parou de comprar. Ah, mas se eu fazer isso, eu vou perder muito cliente, as clientes só recebem no final do mês. E pra que que existe cartão de crédito? Ela tá comprando com você porque você oferece uma vantagem? Ela paga como quer e da forma que quer. E isso você fica presa, esperando 30, 60, 90 dias pra poder receber, pra poder reinvestir esse dinheiro. Sendo que você poderia mudar o seu posicionamento, tomar coragem e aprender a falar não. Não abrir loja pra ser centro de caridade, tá? Instituição de caridade. Eu abri loja pra ter minha independência financeira. E da forma que eu tô fazendo, querer agradar todo mundo, porque ninguém vai te agradar de jeito nenhum, tá? Quando chegar os boletos pra você pagar, aí vai lá cobrar ela. Ela vai colocar meio monte de desculpa que não vai ter o dinheiro no dia. E você aí que vai ficar se estressando. Nossa, minha loja não cresce. Ah, não dou conta de trazer mercadoria o suficiente pra minha loja. Passo 30, 40 dias pra poder chegar novidade aqui. Não tem como eu planejar uma viagem, porque eu não estou recebendo. Então, a decisão tá na sua mão, tá? Toma a decisão hoje pra não se arrepender amanhã. E eu falo porque é uma experiência que eu não quero nunca mais na minha vida. Eu detesto até a palavra fiada. Começa por aí. Outra coisa foi trazer o que todo mundo tá trazendo. E aí a pessoa fica querendo comprar você com o coleguinha. Ah, fulana tem essa peça aqui, a dela lá tá 20 reais. A sua tá 50, 60, a dela tá 20. Então, eu vou comprar com ela. Porque quem pro preço vem, pro preço vai. Ah, mas se eu trazer peças mais caras pra minha loja, eu não vou conseguir vender. Sabe por que você não vai conseguir vender? Porque você tem medo, porque você acha que o seu cliente só vai pagar aquilo ali que você quer, porque você fica medindo o bolso dele. Você acha que ele tem a mesma quantidade de dinheiro que você tem. E não é por aí. Você não tem que ficar medindo o bolso do seu cliente. Talvez o que você acha pra ele é muito caro, pra ele... Ah, eu vou oferecer uma peça pra ele de 200 reais, ele não vai pagar. Talvez pra ele essa peça de 200 sai a 20 reais. E a mesma coisa, tá pagando 20 reais. Não vai fazer diferença. Talvez esses 200 reais, ele ganhe uma hora. E você fica aí, achando que ele não vai pagar, porque é muito caro. Pra você, pode ser caro. Então, se você não tiver essa confiança de passar o preço pra ele, de você falar assim, não, meu preço é tanto. Pensa grande, aja grande. Vai passar uma mensagem pra oferecer um produto, não fica tremendo as bases na hora de falar o preço, não. Fala com naturalidade. Aí você vai ver como é que faz a diferença. Porque aí, em vez de você passar o mês inteiro se matando pra conseguir vender, pra poder conseguir arcar com as suas despesas, com 5 peças que você vender, você muitas das vezes já conseguiu pagar aluguel, pagar energia, dependendo do valor que você paga. Agora você passa o mês todo pra tentar vender 10, 20 peças e mal dá pra cobrir as contas. Sendo que você poderia vender até menos e ainda sobrar dinheiro ainda pro mês seguinte. Tá? Gente, eu falo isso porque muitas das vezes eu vi lojas tão lindas, mas com cara de, tipo assim, os preços praticado como se fosse uma loja popular, uma loja mais simples. Gente, então, posicionamento, se posiciona, entendeu? Não tenha medo de vender um produto mais caro na sua loja. Foi assim que eu cheguei até aqui. Não tô arrancando o couro de ninguém, não tô explorando do meu cliente. Eu tô oferecendo um produto que vale. Vale até mais. Tá? Naquele mesmo, é só um preço que uma cliente separou já. Então, não fica refém de preço. Ah, eu só vou vender se eu trazer peças mais em conta pra minha loja. Se eu não trazer, eu não vou conseguir vender. O problema tá em você. Não é no cliente que você tem, não. É em você mesmo. Tá? Você acha que ele só vai pagar aquilo ali. E se o cliente que tá acostumado a querer só preço, procura quem paga. Isso aí não vai faltar. Porque muitas das vezes as pessoas não compram com você porque você não tem um produto que satisfaz ela. A altura dela. Ah, eu gostaria tanto de comprar naquela loja, mas as peças que ela oferece são peças básicas pro dia a dia. Toda lojinha tem. E aí, tipo assim, eu preciso de peças diferentes. Aí eu tenho que ir no centro, eu tenho que fazer pedido pela internet, porque aqui é onde eu moro eu não encontro. Você já escutou isso na sua loja? Eu tenho certeza que deve ter escutado. Nossa, eu precisava de um vestido de festa, mas aqui não tem, né? Eu vou ter que pedir na Chen, eu vou ter que ver se eu acho da Shopee, ou então alguém que for pra outra cidade eu vou pedir pra trazer pra mim. Porque aqui a gente não encontra. E por que que não encontra? Porque você tem medo de trazer. Não precisa começar muito de uma vez, começa aos poucos. Vou trazer aos poucos. Não precisa trabalhar com a marca, porque tem muitos produtos de muito boa qualidade que você consegue e por um preço muito bom. Começa aos poucos, fazer essa mudança na sua loja, aí você vai ver a diferença que faz. porque muitas das vezes o medo atrapalha. Ah, eu tenho medo de desagradar. Nossa, eu tenho medo de falar o preço e a cliente jogar na minha cara que tá caro. Gente, não é que tá caro. É porque muitas das vezes a pessoa, o orçamento já é pouco, ou muitas das vezes o orçamento tá estourado e não dá pra ela comprar naquele momento. Mas não é que o produto é caro. Ou então, muitas das vezes, a pessoa não vê valor naquilo que você tá oferecendo. Então, se ela não vê valor, entendeu, fica difícil. Então, procura quem valoriza seu trabalho. Se ficar horas e horas sentada numa cadeira pra poder conseguir fazer uma venda, horas e horas no celular fazendo edição pra poder postar aquela foto. Então, já que eu vou ficar horas e horas sentada, horas e horas fazendo edição, então, pelo menos, eu tenho que ser bem remunerada. Eu tenho que ganhar bem por aquilo que eu tô fazendo. Porque eu me valorizo. como é que você vai tirar o seu salário fazendo o que você tá fazendo? Me fala. Nossa, tem anos que eu tô aqui trabalhando. Eu não consigo tirar um salário decente. Eu não consigo marcar uma férias pra mim. Eu não posso parar um dia de trabalhar porque senão vai fazer falta no final do mês. Nossa, eu tenho que vender 40, 50 peças pra mim ter um bom faturamento. Vambora mudar isso. Dá pra mudar. Gente, e até na escolha dos produtos que você traz faz qualquer tal diferença. Pode ser o básico. Não precisa ser peça sofisticada, não. Pode ser uma peça básica. Mas a escolha conta muito. Tá? Porque tem peças que você, muitas das vezes, paga até 50 reais lá no Brás ou em Goiânia que você consegue vender ela sem... É o básico, né? No caso, 100%. Você pode pedir muito mais do que isso. Tecido, caimento, acabamento, tudo conta. Então, na hora da escolha procura saber o que que tá em alta, as tendências, como fazer combinações. Olha pra vocês verem as peças que a cliente escolheu. Vocês repararam a tonalidade de cor? Então, por isso que é bom seguir tendências também. Conhecer o produto. Saber apresentar o produto. Porque muitas das vezes o produto é muito bom, mas a apresentação, pela misericórdia, não chama a atenção de ninguém. Vai montar uma vitrine? Se inspira, vai no Pinterest, pesquisa uma vitrine bem interessante pra você montar. Porque se você tá praticando um preço, tipo assim, que não é o que todo mundo tá praticando, você tem que mostrar também que a sua loja tá à altura. Então, na hora de montar uma vitrine, na hora de você expor essas peças, não é pra fazer que nem um guarda-roupa todo bagunçado, não. misturar as cores, tudo. Tipo assim, nada tá conversando com nada. Então, organiza essas peças com a boa apresentação. Pra quando a cliente entrar, ela entender que não é qualquer, é uma loja. Essa loja tem algum diferencial. A organização das araras, a exposição dos produtos, as peças estão passadas, não estão amarrotadas. Tudo isso vai gerar valor no seu negócio. A cliente, quando chega, o ambiente tá limpinho, cheirando, o atendimento é muito bom, você tem peças, você tem bolso, você tem um acessório pra fazer uma combinação com aquele look, você entende aquilo que você tá fazendo. Gente, isso é o básico, tá? Então, muitas das vezes, as decisões que você está tomando hoje tá te impedindo de crescer. Provador, ai, eu não gosto de fazer provador. Tá, se você não gosta, você pode pedir alguém pra fazer isso pra você. Fazer boas fotos, até a luz do dia. Agora mesmo, uma semana eu vou arrumar lá em casa lá, o meu escritório, pra mim começar a fazer provador lá em casa. Vou tentar fazer o meu melhor. Mas faça, mostra o seu produto. Ai, eu não consigo fazer venda, eu tenho uns produtos ótimos, mas eu não consigo fazer venda. Como que você anda nas suas redes sociais? Há quanto tempo você posta? Há quanto tempo você atualiza? Posto uma vez? Daqui um ano você vai lá e posta de novo e você quer vender? Frequência, frequência. Ah, eu já tirei foto, as pessoas parecem que não querem o produto. Refaça. Tudo é a constância. Faz de novo. Ou então, se você não quer fazer de novo, reaproveita aquela foto que você fez lá do começo do mês, pega ela lá nos arquivos do Instagram, torna a postar ela de novo, porque talvez quando você postou a cliente não tinha necessidade daquele momento, então ela não comprou. Mas se você repassar de novo, você pode conseguir vender do mesmo jeito. Então, começa a fazer o básico, sempre eu falo aqui, faz o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito. Vai mudando o seu posicionamento, o jeito que você está oferecendo esse produto, para quem você está oferecendo esse produto, porque muitas das vezes as pessoas estão comprando com você porque tem algum benefício que você oferece. às vezes você vende parcelado na fichinha, às vezes você vende com a entrada para depois ela dar o resto, e aí você vai ficar preso naquilo ali. Quando você pensa de mudar, já bate aquele medo. Não, se eu sair desse, se eu parar de fazer o que eu estou fazendo desse jeito aqui, as vendas vão cair. Mas está bom do jeito que está? Está satisfeito do jeito que está? Porque se tiver, você continua. Se você quiser achar que desse jeito aí que você está fazendo, está ótimo, beleza, continua. Em time que está ganhando, a gente não se mexe. Mas se você não estiver satisfeita, comece a fazer mudança. Eu sempre falo. Não está feliz com o que você está fazendo? Muda. Ah, mas se eu mudar, o que os outros repensarem de mim? Ah, se eu fechar minha loja, o que os outros repensarem de mim? Eu tenho medo de mudar e acabar que tem que fechar? Eu vou perder cliente? As pessoas pagam suas contas? Pagam seus boletos? Porque se não, não tem que dar opinião. Se for preciso voltar atrás e recomeçar, quantas vezes for preciso, eu volto. Não tem problema. Eu não tenho que dar a satisfação do que não deu certo, do que deixar que deu certo, porque ninguém vem para pagar minhas contas. Quem paga é eu. Então, também não tem que se intervir, tá? Então, toma decisões hoje que vai mudar a sua vida. O que você quer? sonha alto, sonha grande. Beleza, parei um pouquinho para atender, mas voltando aqui, toma decisões hoje que vai te fazer feliz amanhã. Toda decisão é difícil de ser tomada porque bate aquele medo, bate aquela insegurança, mas faz aos poucos. Faz conforme você vê que dá para você no momento. não vai sair aí liquidando suas peças para você trazer peças diferentes, não. Toda compra que você faz começa a trazer peças diferenciadas, valores diferenciados e vai fazendo teste. Tudo é questão de teste, tá? Começa a criar coragem para falar, não, meu preço é tanto, eu mereço ganhar tanto. Ah, mas está caro. Explica as vantagens que você oferece. ó, esse tecido é muito bom, ele tem esse caimento, é um tecido durável, explica os benefícios que você pode oferecer para esse cliente, o que o produto oferece para esse cliente. Então, tudo tem um diferencial. As pessoas vão entender o porquê que custa tanto. Tem peças aqui na loja que custa, calça que custa 294, 259. Ah, mas por que que ela custa isso? Vai até o provador e experimenta, porque talvez só eu falar as qualidades do produto, talvez você fique assim com o pé atrás, mas experimenta que você vai, só de vestir você vai ver o porquê. Nossa, essa calça é tão confortável, nossa, ela tem um coisalto, o caimento dela é perfeito. Tá aí, não precisa mais explicação, tá? Então, gente, quando você quer ter resultado naquilo que você faz, muitas das vezes tem que tomar certas decisões, por mais que ela seja difícil no começo, por mais que você sinta insegura no começo, mas você vai se preparar pra quando você tiver a loja dos seus sonhos, ou quando você tiver uma equipe, você saber lidar, você saber se posicionar, tá? Ser uma líder, porque talvez do jeito que você tá fazendo, até os seus funcionários mandam em você, até os seus clientes mandam em você. Exige coisas de você que você nem tem obrigação de fazer, eles exigem porque sabem que você tem uma certa fraqueza. Por que que muitas das vezes as pessoas pedem fiado? Porque sabem que você não vai abrir a boca pra falar não. Medo de desagradar. Então, já sabe o seu ponto fraco. Então, começa por aí fazendo coisas diferentes. Eu lembro muito bem um dia que uma aluna falou bem assim, Selma, eu falei não pra cliente, a cliente assustou. Ela não esperava. Oxe, por que você tá falando não pra mim? Sempre vendeu desse jeito? Assustou. Porque viu que ela mudou, que ela acordou pra vida. Não, não é assim que a gente trabalha, não. Não é igual antigamente que marrava cachorro com linguiça, não. Quando você vai comprar com seu fornecedor, ela te vê entfiado? Não, né? Ela te parcela lá em 4, 5 vezes? Também não. Então, por que você tem que fazer isso pra agradar os outros? Não. Ah, mas fulano é muito boa. Poxa, se ela é tão boa, por que ela não tem cartão de crédito? Gente, esse vídeo pode doer muita gente, mas tem horas que é necessário. Por que que você não tá conseguindo fazer venda? O que que você tá deixando de fazer pra você conseguir vender? Ah, porque o produto que eu trabalho muitas das vezes, a fulana tem, a ciclana tem. Não tem problema. Faça diferente. Mostre diferente. Faz um provador diferente. E você consegue vender tranquilamente. eu falo porque eu faço isso aqui na loja. Tem vezes que as vendas começam a dar uma caída, eu sei muito bem, porque a gente deixa de postar na correria do dia a dia, qual esse tempo agora mesmo. Tem tanta coisa pra me fazer sozinha, porque é só eu e o eterno lá em casa. E aí, mal sobra tempo pra mim. Mas se eu não focar naquilo que é preciso, vai ficando de lado, vai ficando de lado, é a única fonte de renda que tem aqui. Então, eu falei, não, vou começar a focar, vou começar a pesquisar os fornecedores, ver o que que tá em alto, o que que eu posso trazer pra loja, qual o produto que tá tendo mais saída. Agora mesmo, tô planejando uma nova compra, porque as que eu trouxe já esgotou mesmo, então, a próxima semana vai chegar a novidade, se Deus quiser. Então, se dedica naquilo que você tá fazendo. Ah, eu não tenho tempo. Faz tempo. Eu trabalho, até meia-noite. E eu ainda não dá ainda. Então, não precisa trabalhar pra morrer também, não. Organiza o seu tempo. Começa a fazer um planejamento da semana. O que que eu posso fazer essa semana? O que que eu posso fazer na outra semana? Dá certo. Eu tenho certeza que dá certo. Ó, dia de provador. Que dia que vai ser o provador? Quantas fotos que eu vou conseguir fazer pra usar durante a semana? Se toda semana você tirar um dia pra fazer um provador? Provador, gente, não significa somente no corpo. Pode fazer no cabide, pode fazer dobrada. Ontem eu tava fazendo peças dobradas. Pode fazer... Você mesmo vestir a peça, você pode também fazer um vídeo mostrando a zarara, falando as peças que chegou, as combinações de cores, fazendo enquete no Instagram. Tudo isso dá certo. Desde que seja feito. Tá? Então, gente, se você ainda não tem aquela loja que você tanto deseja, não tem o faturamento que você tanto quer, comece a revisar as decisões que você tomou pra você chegar onde você chegou. Tá? Eu tenho certeza que muita coisa pode ser melhorada. em todas as áreas da loja. Comece a mapear todas as áreas da sua loja. Escreve no papel. Como que tá minha vitrine? Vitrine, o que que precisa ser melhorado? As araras, o que precisa ser melhorado? As compras, como que tá sendo feitas essas compras? O que que eu tô trazendo? O que que tá ficando encalhado, que não tá tendo saída, que não tá vendendo? Por que que as clientes não tá tendo desejo nos meus produtos? Não tá chamando atenção? Não faz um estilo. E qual o produto que sai melhor na loja? E por que que eu não tô investindo nele? Se tem melhor saída? Até quanto meu cliente tá disposto a pagar? Ah, ele paga no máximo até 100 reais. Pois é, agora vai pagar 200. Eu vou trazer produtos que vai despertar o interesse, que vai virar loucura na loja, igual virou essa semana. Gente, os bólicos que eu trouxe virou disputa. E eu não vou fazer pra vocês, eles não custam em conta. 295 reais cada um. E virou disputa na loja. Porque chegou a mãe e a fia e a fia tá desesperada que queria o Boris o laranjado, gente. E só tinha um. Porque pelo valor dele de ser um pouco acima do que eu sou acostumada a trazer, eu não quis trazer em grande quantidade. Eu trouxe apenas seis. Só tem dois ali porque é pequeno. E os outros saiu todos. E já tem encomenda já pra próxima semana, né? Já que eu vou trazer também. Então, gente, muitas das vezes nem preço não é. Entendeu? não é questão que é caro, que é barato. É o produto que você tá oferecendo. Às vezes o produto que você tá oferecendo não desperta interesse. As clientes sabem que em qualquer lugar elas vão encontrar com mais facilidade. entendeu? Então, pesquisa. Faz pesquisa. Começa a observar as grandes lojas. Tá? Eu faço isso direto, gente. Quando eu viajo ou até pelo Instagram. Aquelas lojas que tá em auge, que tem um sucesso, o que que elas estão fazendo? O que que elas fazem? Não é pra você copiar, não. É só pra você entender. Quais os estilos de produto que ela traz? Ah, mas fulana traz esse tipo de produto porque ela tem uma loja muito bonita. Minha loja é de bairro? Se eu trazer isso aqui, quem é que vai comprar? Aí que você se engana. Sua loja pode ser dentro de um quarto. A pessoa liga, vai atrás, dá um jeito, mas ela compra aquilo que ela quer. Você pode acertar. Não é desculpa, crença limitante, que minha loja pode ser lá no meio do mato lá. Mas pra isso existe internet. Se eu postar, eu tenho certeza que eu consigo vender. Tá? Então, sai essa desculpa. Começa a reparar. Como é que ela faz esse provador? Como é que ela apresenta essa coleção? Ah, mas eu não sei mexer com o celular, eu não sei fazer edição. Tem o Capuquete, tem o Canvas, tem o Enxote e tem a internet pra te ensinar de graça sem precisar de pagar nada. Então, qual é a desculpa? Não tem desculpa. Então, se permita a ser diferente, se permita aprender. Vocês dizem mesmo, depois eu pedi uma foto pra uma cliente, ela esteve aqui e ela falou assim, a mãe, como é que você faz aqueles vídeos diferentes? Eu quero aprender. Eu falei, tá, então é que a gente precisa. Abaixou o aplicativo pra ela, mostrei tudinho como é que fazia. Ontem eu passei na aula de ir embora, ela disse, a mãe, peraí, deixa eu te mostrar aqui. Olha o que eu fiz. isso, eu aprendi. Então, se permitiu. Não é difícil. Difícil é ficar só reclamando e não colocar a mão na massa. Aí é complicado. Então, se permita aprender. Começa a alçar novos voos, peça grande e aja grande também. Hoje você pode estar onde você está aí, pode ser um espaço pequenininho. Se você deseja ter uma loja enorme do seu sonho, do jeito que você quer, comece a traçar o seu destino. Fala, eu quero chegar aqui. E pra você chegar aonde você quer, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que se permitir. Você pode mudar a rota várias vezes, mas o destino nunca. Sempre eu falo, eu quero ter uma loja dos meus sonhos. Uma loja onde as mulheres entram e se sinta no paraíso. E pra isso, eu vou trabalhar bastante. Estudar muito. cada vez melhor. E vou chegar onde eu quero chegar. E eu quero voltar aqui e fazer outro vídeo e contar pra vocês. Nunca deixa de sonhar aquilo que você não queira. Pensa grande, seja potência. E eu falei, e se Deus quiser, Deus vai cumprir o desejo. Quero virar potência. Tá? Ah, mas você está sendo muito pretenciosa, você está sendo querendo ser o que não é. Não, eu já sou. Só falta conquistar. Entendeu? Vou virar potência, se Deus quiser. Quero ser grande e vou conseguir ser grande. Tá? Você tem que ter convicção naquilo que você quer. Tá? Bater o pé, meter os dois pés na porta e falar, eu vou conseguir. Tá? Não sou pior de que ninguém, não. Ah, mas eu nasci pobre, minha família é pobre. Eu vou ser o primeiro milionário da família. Então, pensa desse jeito, gente. Morei por quase cinco anos num barraco cercado de papelão, mas eu falei, vou ter uma mansão. Não vai ser casa, não. Mansão. Tá? Pensa grande. Está começando já. Minha casa está quase pronta, pronta já está, né? Agora faltam só os detalhes. E depois vocês vão ver que detalhes. Então, se você não sonhar grande, sonhar pequeno, é o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. Pensa grande. E aja como uma pessoa grande. Para de ficar com esses pensamentos pequenininhos. Coloca dificuldade. Eu não sou capaz. Não. Fulano consegue, porque fulano tem condições melhores que eu. Faça as suas condições. Se você não tem, faça ter. Vê o que é prioridade pra você. Começa a tirar as distrações e focar no que é pra fazer. O que é mais prioridade pra você? Hoje, tudo bem. Talvez você não tenha as condições que você gostaria de ter. Mas faça as condições. Tá? É preciso fazer renda extra? Vamos fazer renda extra. É preciso trabalhar mais um pouquinho a mais? Vamos embora trabalhar um pouquinho a mais. Eu preciso ficar mais tempo nas redes sociais fazendo divulgação? Vamos embora fazer. Faça o que é pra ser feito. Sucesso não é por acaso. Tá? Você não vai conseguir da noite pro dia, não. É degrau em degrau. Construindo. Um dia após o outro. Ninguém chega da noite pro dia onde chegou, não. Então, comece a construir a sua base hoje. Pra você chegar onde você chegar. Daqui um mês, dois meses, você tá em outro patamar. Saia da zona de conforto. Sucesso dá trabalho. Não é pra qualquer um. Porque tem alguns chega lá onde quer. Porque ele resolveu pagar o preço. Todo dia eu faço isso. Todo dia eu pago o preço de ter essa loja. Pedalo sete quilômetros. Levanto todo dia às cinco horas da manhã. Tem dia que eu levanto mais cedo, quatro e meia. Carrego minha malmita todo dia. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Já, bem dizer, posso dizer que eu sou realizada. Tenho uma loja desejada. Sou referência na minha cidade. Mas eu quero muito mais ainda. E vou conseguir se Deus quiser. Tudo é questão de tempo, dedicação. E só o tempo dirá. Mas eu vou conseguir. Se Deus quiser. Desistir jamais. Posso mudar a rota, mas desistir. Eu não desisto, não. Sou muito difícil de desistir. Persistência. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, gente, ninguém me tira. Só Deus. Perfeito do contrário. Eu sou muito determinado. Sério? Eu até falo pra gente. Eu sou muito determinado quando eu quero fazer uma coisa. Lá em casa mesmo. Precisava de tirar um intuito todo dia na casa. deu mais de 30 carriolas de entulho. E eu comecei a fazer isso. Era seis e pouco da tarde. Foi terminar dez e tanto da noite. Ah, não. Para. Deixa pra amanhã. Não. Eu propus a fazer e eu vou fazer. Você vai iluminar aquela lanterna pra mim pra não poder carregar ainda. Ah, e o pneu do carro ainda tava murcho ainda pra ajudar. Mas eu fiz. Me rendeu alguns calos na mão. Mas eu fiz. Então, quando eu proponho a fazer uma coisa, eu faço. nem que aquilo vai me deixar cansada, nem que aquilo vai me custar horas, mas eu faço. Porque é só assim que você começa a ser uma pessoa mais determinada, parar de reclamar. Ninguém gosta de vítima, tá? Não adianta ficar aí pagando de vítima. Ah, porque pra mim é mais difícil, porque ninguém me ajuda. Ah, minha família não me apoia. Se eu for precisar de apoio de família, eu tô ferrada. Tá? Ninguém é obrigado a sonhar o seu sonho, não. Porque quem sonha é você mesmo. Então, não fica esperando terceiros te ajudar, não. Porque muitas das vezes vai atrapalhar a sua caminhada. Se você puder ir, vai sozinho. Se você tiver apoio, melhor ainda. Mas se não tiver, não fica contando com os outros, não. Deus te deu dois braços, duas pernas e uma boca pra falar. Quem quer, vai atrás. Não fica jogando terceiros anos, a culpa pra terceiro, pra quarto, pra quinto. Não. Vá. Faz o que você sabe fazer de melhor. Porque eu tenho certeza que você chega onde você quer chegar. Deixa eu ficar reclamando lá pra eterno, que eu tô cansado, que eu não vou ir vir trabalhar de bicicleta do que pelo arrumar a moto. Talvez vai demorar. E aí, você sabe, né? Se você não fazer hoje, o outro faz. E talvez faça até melhor do que você. Então, faça. Dê o seu melhor, do seu jeito. Tenho certeza que vai dar certo. Tá bom? Então, agora levanta, vê o que é que é pra fazer aí e começa a fazer hoje. Não deixa pra amanhã. Cadê os clientes que você tem? Começa a entrar em contato, oferece o seu produto. Ah, não tem novidade. Faça o estoque virar novidade. Dê o seu jeito. Mas faça. Faz um propósito hoje. Hoje eu vou vender 500 reais hoje. Eu vou vender hoje. 500 reais. Ah, mas o produto que eu só só vendei lá já tô... Não tem problema. Mas você vai vender 500 reais. Põe na cabeça que você vai vender que você acha maneira. Tem o objetivo traçado? Tá. Eu preciso vender 500 reais. Quantos clientes que eu tenho? Entre em contato com elas agora. Começa a passar mensagem. Fotografa esses produtos. Faz modificações. faz looks diferente. Fala bem desse produto. Fala com segurança. Ai, fulano. Você quer comprar? Não. Ô, Ana, tudo bem? Bom dia. Ana, tá tendo novidade aqui na loja. Fotografi umas peças lindas. Posso te enviar uma foto? Agora já tá chegando. Talvez tem alguma festa, uma comemoração. Posso te enviar essas fotos? Talvez você esteja precisando. Seja firme, corajoso. Porque, se não, como que você vai conseguir ter o sucesso que você tanto deseja? Bora lá colocar a mão na massa, então? Eu já cheguei aqui, já fiz várias publicações, graças a Deus, já saiu venda hoje. E eu tô batendo firme nas publicações. Tá dando resultado. Graças a Deus. Vou começar a montar uma nova coleção agora, tá? Vou lançar, fazer um pré-lançamento dessas peças, tá? Já gosto de deixar tudo antecipado. Porque, gente, dá trabalho, dá trabalho, mas se não fazer, como é que consegue ter o resultado? Ninguém tem resultado se não colocar a mão na massa. A não ser que tenha alguém que faça isso pra você. No meu caso, eu sou sozinha. Sou se virindo. É eu e eu mesmo. Então, pronto. Meninas, esse foi o vídeo de hoje. Se você não gostou, não tem problema. Pode deixar seu comentário aqui embaixo. Se você gostou, também comenta. Porque, muitas das vezes, as pessoas gostam de ouvir aquilo que massageia o cérebro. Muitas das vezes, as pessoas só querem escutar aquilo que elas desejam escutar. E, muitas das vezes, não é assim. Muitas das vezes, a gente precisa levar uma sacudida pra saber que a vida não é mil maravilhas pra todo mundo, tá? Que tudo tem seu preço. Então, a gente esteja disposto a pagar, tá? Ah, mas fulana, tipo assim, tá num sucesso tão grande a loja dela, ela vende tão bem, porque ela mora em cidade grande, porque ela tem mais facilidade de fazer compra. Você não é fulana, não se compare com ninguém, viva a sua realidade, tá? E uma coisa bem interessante, você não tem que fazer as coisas pra se amostrar pros outros, tá? Faça por você e pra você. Deixa que os outros depois vejam o resultado, mas faça pensando em você e faça pra você. Não fica fazendo as coisas pra agradar Beltrano, Cicrano, não. Igual eu falei esse dia com a eterna lá em casa, discutindo sobre um assunto, aí ele falou assim, ah, mas fulano falou que se fazer desse jeito aqui é melhor. Falei, não. Fulano é fulano, eu sou eu. Eu quero fazer desse jeito porque eu quero desse jeito. Ele sabe, quando eu bato o pé que é desse jeito, não adianta fazer que eu vou lá e desmancho e faço de novo. Então pronto. Se eu falei que eu quero que faz desse jeito, é desse jeito que vai ser feito. Ah, mas fulano falou que é melhor. Não. O que é melhor pra ele não seja melhor pra mim. Então eu vou fazer do meu jeito. Se não der certo, faço de novo. Fazer do meu jeito. Meninas, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada a vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas, muita das vezes a gente tem que falar as coisas. Bom, beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo.